Salve pessoal, mais um teste aqui do amplificador do Márcio Carvalho Márcio, seu amplificador está ajustado aqui, tá? Conforme você pode ver, nós vamos testá-lo a tensão de entrada Vamos medir aqui Estou com 60 volts E menos 60 volts, beleza? Corrente de repouso do amplificador, está a 35 miliamperes E vamos que vamos, vamos dar uma cacetada desse amplificador agora Fazer o teste que eu adoro Centalho Aço Nubi Pois é, eu estou gravando aqui a tensão de saída da seta do amplificador Ele deu pico aí de 41.9, 42, tá? E não deu nem beliscando, né? Está nem aí, ó Ele não está nem aí, gente, ó Temperatura normal Márcio, o amplificador está show de bola, viu Márcio? Máquina quente, viu? Olha o balanço do Savone É, Márcio, você falou que ia usar esse amplificador aqui para médio grave, tá? Mas eu acho que você vai gostar dele tocando flat, viu? A faixa que eu medi ele aqui, tá? Ele foi até 50 kHz aqui, brincando Mantendo A mesma tensão na saída Está com pouquíssima variação Vamos testar a corrente, a tensão de repouso dele aqui, né? Vamos ver a tensão de repouso A tensão de repouso dele aí, ó Sem áudio nenhum 0.012 volts DC na saída, tá? Está bem legal mesmo Essa tensão de offset, tá? Está bem calibradinho E vamos que vamos, pessoal Sentar-lhe o pau aqui Sentar o aço no amplificador Do Márcio para ver como é que ele fica É, pessoal, estou usando carga aqui, tá? De... 4 ohms, tá? 8 aqui E 8 da caixa, tá? Aqui eu atenuo, né? Tiro fora a caixa de som Sentando-lhe o aço O amplificador só sai assim, gente Só sai testado no limite Uma coisa que eu preservo muito É a qualidade dos meus produtos, tá, gente? Para que vocês tenham aí Em mãos aí Um amplificador testado E bem qualificado Observe que eu já botei o lacre aqui Do ajuste de bias, tá? 35 miliamperes Já fiz o acoplamento térmico Do par diferencial E do espelho de corrente Todas as medições aqui Já foram feitas Usa O... Fusível de 5 amperes, tá? Para limitar Que ele entre em... Em curto ele abra, tá? Dá 250 ós RMS em 4 ohms Uma potência, meu amigo Para ninguém botar defeito, tá? Então é isso aí, pessoal Obrigado a todos aí E até mais Valeu, Márcio!